Eu acho que agora, gente, a gente vai para um final look, vocês vão dar a última desfilada. Juradas, peguem os celulares, votem, que agora é pra valer. Agora a gente vai descobrir o Mr. Brasil 2014. Vamos lá, a passarela é de vocês. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.